Música E a terça semana, se festado José Ramuz Horta Hala visita o Estado da Nação República Correia Sul Onde participa a atividade Jesus Forum Visita Ramuz Horta Nyang Ne Acompanha o seu primeiro-ministro Tauru Matanruat Doi Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Os desejos foram nebe Halao e República Correia Sul Se festado se continua Halao visita o Estado da Singapura Rafaim Fila Maitimor-Leste e Halaoron Lima Fulanzuinho-Tinanem Autorização de viagem se festado José Ramuz Horta Bandação Duane Retando a aprovação do Parlamento Nacional Leu-se Plenária Extraordinária O resultado de votação a favor Ratnul Ursinem Contra zero Não abstenção zero Antes no Parlamento Nacional Nós aprova pedido assentimento e deslocação Se festar o União Para a República Itália Estado-Cidade Vaticano-Roma Entra o Lorongualo Fulanzuinho-Tinanem Ma abertura informação nebe Zemene Cessa Via Zene cancelado João Bosco Dias Bem-vindo a Xemene Xemene Fulanzuinho-Tinanem O que é isso?